Oi, papi! Tudo bem? Hoje é HPKXD! Porque hoje eu vou fazer a Meimei do Red Crescer é uma Fera e a sala e a cozinha da casa dela aqui no PKXD. Tá achando o seu like, 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 papi? É? Seu inscrito? Então, vai abrir o vídeo! E eu tô aqui com a nova bike, gente, de unicórnio. Então, a Meimei. Onde que a gente faz ela? Vou fazer ela na frente da escola. High school! Velhinha, por que você tá com as orelhas? Ah, é da atualização. Então, vamos fazer ela! O tom de pele vocês têm que colocar esse daqui. Deixa eu tirar o chapéuzinho. Tirar o sapatinho. Aí, vocês vão colocar a blusa de Natal. Jingle Bell, Jingle Bell, já passou Natal. É muito legal, é sensacional. Velhinha, como assim? Por que você tá rimando? Gente, ontem foi o dia mundial da poesia. O cabelo. Vocês vão colocar da Valentina Pontes. Porém, ruivo. Por que eu vou fazer ela com o cabelo ruivo? Porque é depois que ela se transforma em panda. Porque eu acho que fica mais bonita, sim. A saia, vocês vão colocar do Halloween. Belinha, aranha, belinha, aranha. A belinha, mulher, aranha. De aranha do Halloween. Porque aí fica com a meia praticamente da mesma cor. E a saia gruda no cinto. Aí não aparece. Muito. É, claro que aparece, né, gente? O sapato vocês vão colocar da nova atualização arquivos XD. Que é esse daqui, ó. Que ele é meio cinza, meio azulzinho. E roxo, igual o dela. Só que o dela, em vez de roxo, é rosa. Só que não temos. Ô, óculos. Vocês vão colocar da Luluca. Por quê? Porque é o único redondinho. Como metade do filme ela aparece com a mochilinha da escola. Vamos colocar essa daqui, ó. Belinha, mas é armadura. Essa armadura tá por essas moedinhas aqui na loja. Então, juntem, caçem. Caçem essas moedinhas com o detector. Pra gente ajudar o admin. E também pra vocês conseguirem essas coisas praticamente de graça. E ela está pronta! Olha isso que style. Eu adorei. Tá, o que a gente pode fazer com ela? Vamos na nova atualização. Ui! Só de panda vermelho. Ai, já falei. Ai, desculpa, gente. Eu já falei que ela vai se transformar no panda vermelho. Mas todo mundo já sabe. Tá na capa, tá no título, tá na descrição. Tem tudo. Vamos dançar, gente. Finge que as amigas dela estão aqui, ó. Estão dançando... No show do Fartown. Ué! Ué, ué! Mas cadê o show? Então, vamos descer aqui do palco com estilo. E bora fazer o panda vermelho na frente do cachorro galáxia. Então, pra fazer o panda vermelho, vocês vão pintar a pele desse tom aqui, ó. Que é um laranja, né. O cabelo, vocês vão colocar esse meio espetadinho assim, ó. Cadê? Aqui, ó. E vocês também vão pintar de laranja, porque parece pelo quando eu for colocar a orelha. Amanhã, gente, eu vou colocar a orelha. A blusa, vocês vão colocar de rena do Natal. A calça de rena. A luva de rena. O rosto de... Não é de rena. O rosto, vocês vão colocar de morcego. Ele é grátis, certo? Cadê? Gente, eu chamo o rosto de morcego. Não sei porquê. Não faz sentido. Na verdade, faz um pouco, né. Vamos falar que faz, só pra Belinha não ficar triste. Tira o óculos. A mochila. Belinha, mas não tem. O rabo no PK-X, tem. Belinha. Belinha. Ai. Vocês vão colocar essa mochila, porque... Olha isso. Parece que ele tem rabinho. Olha isso. Ai, que... Que isso, Belinha. Socorro. E vocês vão colocar do Halloween a orelhinha de gato. Olha isso. Parece Pelinho. Ficou muito fofo. E ele está pronto. Gente, eu não falei nada que podia olhar atrás. Tô brincando. Se você já é inscrito... Você já é inscrito? Hum? Se você já é, você pode ver. Ah, agora falando sério. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E compartilhe com seus amigos. Que sério, hein, Belinha. A Belinha falando sério. Gente, eu tô falando sério. Sou bem assim. Tipo, na minha escola, a gente brinca de quem dá risada primeiro. Tipo, sabe? Ficam fazendo gracinha e você tem que não rir. Assim. Vocês devem pensar. Belinha, você deve ser a primeira da risada, né? Gente, eu sempre ganho nesses desafios. Tipo, eu consigo segurar a minha risada. Eu dou risada por dentro. Mas vocês não imaginam quanta risada que eu dou por dentro. Porque eu chego a explodir de risada. Mas no final eu ganho. Aí eu desmaio de gargalhada. Então vocês devem estar muito ansiosos pra ver a casa. Ou melhor, a sala e a cozinha da Maymay. Certo? Certo. Então, bora lá. E vamos no estilo, né, gente? Qual veículo que combina? Esse. Vamos desse. Ui! Como que faz esse negócio mesmo? Aqui, ó. Buzininha. Prim. 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 Chegamos. Na minha casa. Ó, tá escrito Belinha Pop. É a minha. Aqui temos... Ah, um ralzinho que eu fiz aleatório. Deixa eu coletar os meus fragmentos. Então, bora entrar. Tchau, tchau! Olha aí. Gente, ó que linda vista. Entrando. Aqui temos a sala e a cozinha. Aqui no desenho é junto. Que desenho... Eita. Socorro. Não é desenho, Belinha. Filme. Então, vamos começar pela cozinha. Na casa dela, vocês sabem que tem vários balcões. É balcões, né, gente? Aqui temos o fogão. O micro-ondas que tem no desenho. O quadro. Que tem bastante quadro. Aqui temos uma... Planta. Um armário, gente. Isso daqui é um armário. Aqui é um balcão. Aqui é a pia. Belinha, mas o que que é isso? Ah, gente. É azulejo. Aqui temos mais balcões. É esquecido de falar, né? Balcões. Eu sei que você tá tentando agora, né? Se você tá, já deixa o like. E se não, deixa o like também e se inscreve. Aqui em cima eu coloquei esse tronquinho que eu sempre uso, né, gente? Esse tronquinho muda tudo. Com cogumelo. Aqui é tipo um despertador, ó. São quatro e meia da manhã. Que hora que vocês acordam pra ir pra escola? Eu dependo. Eu dependo da minha rapidez e do horário que eu dou. Aqui temos o armário. Aqui temos uma prateleira, ó. E eu fiz um bugzinho pra enfiar lá. Porque isso daqui é muito grosso pra ser uma prateleira. Eu enfiei. Aqui temos a geladeira. Aqui temos um armário que eu fiz do ano novo chinês. Porque lá na cidade dela, não sei se é... Se é São Paulo, se é na China, Japão. Só que tem essas decorações. Então eu coloquei, que eu achei que ficou muito lindo. Aqui eu coloquei essas janelas que tem na sala dela. Aqui eu também coloquei o sofá do ano novo chinês. Porque é branquinho igual o dela e meio madeira. Plantinha. Decorações de ano novo chinês. E a TV. Gente, eu fiz um bug. Incrível. Olha isso. Eu deixei aqui em cima. E... Não, eu adorei. Eu adorei, adorei, adorei. Aqui eu coloquei esse negócio da Hello Kitty. Que tem um... Um videogame. Umas bolinhas de Pokémon. E uns livros. E uma planta. Ai, sentei sem querer. Tô cansada. Aqui temos outra planta. Outra planta. E aqui temos coisa do ano novo chinês. Mas agora... É o momento mais especial. Que vocês não esperavam, né? Eu vou comer. Gente, pera aí. Brão, 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 brão. Ai, minha barriga tá ronca. Perfeito. Ah, dá pra usar veículo dentro de casa. Como a cozinha é muito grande. Belinha, o que é isso? Ai, tá ali. Gente, socorro. Eu vou te dar um piccolo que eu vou te dar um... Gente, eu não consigo mais sair. Aí. Pronto. Tá tudo ótimo. Tudo perfeito. Ui! Olha isso, gente. É muito legal. Saí da casa. Fui expulsa. Fui expulsa pela mãe da May May. Ela não deixou usar moto dentro de casa. Que absurdo. E ela deixou um panda vermelho entrar. Que absurdo. Mas então, Bob, esse é o Setson. E tchau. Será 16. É vocês. Ai, socorro. Ai. Ah.